Eu pensei que o Jorge e a Francisca viessem jantar com a gente. É. Bom, vamos tomar o café na biblioteca? Olha, Eléice. Oi. Ah, chegou. Acabamos de jantar. Desculpa, eu não consegui chegar antes. Vocês me dão licença um minutinho. Vem cá. Olha, me diz. Você falou com a Francisca? Falei, falei. Já tudo certo. A senhora não precisa ficar nervosa. Ai, eu tô disfarçando, mas eu estou uma pilha, uma pilha. A senhora, por que o senhor não toma o remédio do Guerrinha? A senhora vai ficar melhor, tá? O problema não é você, minha filha. O problema é ele, o Jorge. Ele é inseguro. Aliás, eu sempre disse isso. Aquele rapaz é inseguro, é imaturo. Ele não me engana com aquela pose toda. Não fica assim. Eu não vou no almoço, não. Claro que vai, minha filha. Vai, sim. Vai, vai encarar ele de frente. Vou mostrar que você é superior. O que é isso? Minha filha? De jeito nenhum. O que é que foi? Ela que acha que levou um fora do Jorge. Pra mim, não foi bem assim. Dá uma força pra tua irmã, tá? Mana, o que é do homem, o bicho não come. O quê? O que tem que ser, vai ser. A gente não pode fazer nada. Hoje é o casamento dela. A minha vai ser a madrinha. Hoje é um dia feliz. Vai ter festa? Vai, com bolo e brincadeiro. Ei, Chico, brinca aqui. De casinha? Não é de casinha, é de casamento. Não quero. Hoje é um dia feliz. A senhora tá muito nervosa, dona Paula. Muito, muito. Você viu o Jorge hoje? Não. O Giacomo me disse que ele saiu muito cedo. Obrigada. Os convidados estão chegando, vó. A Francisca veio. Você tá feliz? Tô. Tô feliz. Você vai sair? Vou. Toma um chazinho. Obrigada, Jô. Sabe quando você tá... indecisa? Você não consegue descobrir se tem que se meter ou não tem. Sei. E eu posso te ajudar? Sim. Uma pessoa muito conhecida. Vai tomar uma atitude que é muito, muito perigosa. Aí eu não consigo descobrir se eu tenho que me intrometer ou não. Você não vai me contar? Ah, não dá. Desculpa. É que é um assunto muito particular. Perdão. O que é que você vai fazer? Não sei. Eu não vou dar ao doido Ivanas a satisfação de apertar a mão dele. Eu vou dar parabéns de sogro. Seco. Pois eu vou dar um beijo na bochecha dele. Ainda não viu o Jorge. Será que ele tá na clínica? Não, acho que não. Ele não teve nenhuma emergência hoje. Encontrou o Jorge? Não tô atrás dele, mãe. Ah, dona Paula. E o Jorge, onde é que está? Teve que dar uma saída, mas já está voltando. Com licença, um minutinho só. Pois não. Dona Paula, a senhora aceita beber alguma coisa? Não, não, não. Obrigada. Com licença. Fica perto de mim, porque eu estou nervosíssima. Meus pais chegaram. Vamos lá falar com eles? O sogrão, né? Não tem saída. Vamos lá falar com eles. Como vai, dona Paula? Quando for...